Música Música Não, não, não começa Música Hoje a gente sofre bullying Como sempre Se tiver algum barulho no fundo é porque a minha família inteira tá aqui Eu não vejo ele, né, aí já viu Tô com uma música triste Não, essa música tá incrível Tá, beleza Tá bom, hoje a gente sofre bula O que que é hoje? Hoje é reagindo a memes Parte 2 Parte 2 Memes que eu escolhi e que as pessoas mandaram Fizeram memes de você Eu escolhi alguns e... Tá, eu acho que no outro vídeo eu tinha pedido Pra fazer meme, marcar a Bunny Porque se me marcar, eu vou ver Aí não vai dar pra reagir Que pena, né, se você me mandou isso Porque eu tinha falado que não era pra mandar pra mim Era pra mandar pra ela, então se eu não vi Ela viu, não sei o que que é, porque eu não vou dar aqui na conta dela E vamos ver O bullying que eu vou sofrer Eu tô triste Por que que me chama de música Eu sei que eu fiz isso Quando eu tava Quando eu tava fazendo aqui Isso daí, se não me engano, é vídeo de Natal do Rizone É isso daí mesmo É, eu fiz um vídeo do Rizone Se você não viu, vai ver É só entrar no meu canal e fazer maratona Isso me ajudou muito Tadinho, ele sofre, né? Tô nem ali Se ele existisse na vida real Eu seria o primeiro a fazer bullying Mas ele não existe Então eu não sou o próximo A frase eu sou lindo Eu sempre uso ela Direto e reto, de preferência Quando a Bunny vai postar alguma coisa em referente a mim Eu vou lá e falo Eu sou lindo Porque eu sou lindo Mas é, olha essa carinha de neném Que carinha de neném Que carinha de que ele faz nada, né? Eu sou lindo Quase Mas eu vou deixar isso em off Algum dia, que tal É, gente Na vida real, sim Eu quase sofri aí Quase virei um Jeff misturado com o Zeck na vida Quase tá caro foo ainda Mas deixa isso pra lá, né? Intervalou o modo no meu canal Eu tô louco me ligando Hã? Eu tô louco? Seria... Eu tô pouco, eu acho Tô pouco me ligando pra você, seu olhar Realmente, é isso mesmo Fico bonitinho de óculos Parecendo um emo nerd Pelazo Se me chamar de emo Eu não tô nem aí Porque o meu irmão me chama de emo Eu não sei Eu não sei se eu sou emo não Eu sou uma história de tudo Eis que sua mãe não vai te pôr Não vai te bater E você vê o chinelo na mão dela Gente, você quase ganhando Você ficou bangueando Olha, minha mãe De chinelo assim Era meio difícil minha mãe bater Ela batia Mas era com a mão mesmo Porque a mão da minha mãe é grande Parece uma raquete E sinta também Mas é assim Muita gente reclama quando o pai e a mãe bate E eu agradeço minha mãe por ter me batido Porque ela me ensinou muita coisa Tipo, nunca mais Foi a primeira e última vez Primeira e última vez que eu mostrei Ligou pra ela Primeira e última vez que eu mostrei Tudo do meio pra ela Primeira e última vez que eu respondi Minha mãe tinha Quando o meu quadrado 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 Esse nem meu É tudo farinha no meu saco Todo mundo me agredia, velho Até hoje ser agredido A vida me agrediu Só que no caso Eu rendia só eu também Isso é um negócio Eu acho que Eu te bato diferente Levo na brincadeira Aqui Aqui é umas brincadeiras Que meio interna Entre eu e ela, tá? Nossa Próximo Que isso? É um monte É um monte isso daqui Isso daqui Pra virar figurinha Eu acho que isso daqui Quem foi que fez isso? Ia ter que cantir Eu não sei Eu fui pegando aí E a pessoa deve ter mudado o uso Enfim Vai tentar guardar Enfim Pessoa Você que fez isso aí Eu via É Isso pode virar figurinha, tá? Só pra você saber E eu vou fazer E eu faria figurinha Eu vou fazer Igualzinha aquela foto Você tá caindo no chão Lindo e maravilhosa Que também virou figurinha O que é isso? Próximo Eu quero gravar Sabe? Eu quero gravar Mas a minha família não me respeita Aí quando eu comigo Eles vão ser os primeiros a pegar E falar Nossa, eu super tipo Yava Só que quando eu montar a boca Fica aqui Fazendo barulho E apoiar É, não Isso que é apoiar Eu vou Acho que todo mundo vai causar Essa parte do vídeo De fazer um print De fazer figurinha Então A própria Ela vem Quando você vê Uma figura Ah, não Não vem assim não Eu não sou santo Ninguém é santo Essa é a verdade Não existe santo Eu quero gravar Eu garanti a minha coxinha No final do mês As batatas Minhas batatas também Lasanhas Que faz muito tempo que ele não come Ele tá todo mundo Gente, faz muito tempo que eu não como lasanha Doe lasanha pra mim Ah, o pessoal aí que fica falando aí Perguntando se eu tenho caixa postal Eu não tenho caixa postal não Ainda? Ainda Porque caixa postal é cara Tem que alugar se não me engano E eu não tenho dinheiro A crise atingiu todo mundo Pode ver meus vídeos Todos eles caíram Vindamente De dezembro pra cá Mas esse daí é culpa do YouTube É culpa do YouTube Não é minha não Culpa do patrão Não posso fazer nada Eu continuo fazendo meus vídeos Do jeito que eu posso Não é que eu continuo fazendo Ai, YouTube Para de graça Paca o que der Aumenta a visualização de novo Ah, esse negócio aqui Eu gostava de ficar vendo assim Nada Só que é Como é que é? Nada ou não Pronto Esquisa Esquisa Ei, ei Ele vai falar um bom Isso O melhor É a cara do bichinho Aqui Vamos O primeiro nome Que deve falar é esse A minha irmãzinha Me chama de Hetsu Porque ela não sabe falar Hetsu É tão difícil Falar Hetsu Todo mundo fala errado Todo mundo fala meu nome errado Não sabe falar Hetsu Fala Hetsu Só eu chamo você de Hetsu Mas é zoeira Melhor do que Hetsu Morre de Hetsu Segundo o telefone É Próximo Ou atrás Porque ela quer aparecer Você pode ficar aí Pode ficar aí Eu tô aqui Fica aí Eu tô aqui Fica aí Eu tô aqui Ela tá ali Bani fala oi pro pessoal É o meu povo Que item Pouco São meus Vamos ver Próximo Cuidado Hetsu No volante Risco de morte Seria legal se fosse Hetsu no volante Risco constante Mas tudo bem Tá bom Você também Dá na mesa Faz tempo que eu não tô dirigindo O cara Até o instrutor Ele vai ver esse vídeo Ele vai ficar Ô Anderson Depois que eu peguei a carta Eu não dirigi mais direito Mas não é tipo assim Eu dirigi Foi Eu não sei Quando foi Faz um tempo Foi ano passado Eu preciso jogar Do ventinho Mas primeiro Preciso de um carro Doe em um carro Não doa Porque eu não quero saber De um jeito Jipe Patrocina Oi Empresa aí Que faz jipes aí Por mais na vida Se quiser me dá um Eu tô aceitando Eu tô me acostumada Eu por fora Eu por dentro É bem isso Eu por fora Estou assim Mas eu por dentro Quando vejo alguma coisa Que eu sou uma pessoa Que tem a mente Muito maliciosa É isso daí Próximo Tô te olhando Eu tô te julgando Na verdade Isso tá errado Quando eu vou julgar alguém Eu não fico assim não Ele fala na cara É pior Eu falo Se eu for sempre julgar alguém Eu vou julgar Tipo falando O bônus tá ridícula Com essa louca Vem falar de mim A gente tá igual Não A gente não está igual Só a camiseta Que é igual Mas a tua calça De bolinha branca Rosa Não vem falar de mim não Você tá com a calça Não tá combinando Tá Não tá não Tá Estampa a coisa aí Não combin Eu tô de exército Sai daqui Sai daqui você Sai daqui você Você não vem que não tem Você sai daqui Sai daqui Aí você reclama Da imaturidade Do cegueta Qual o problema De eu andar no cavalinho O cavalinho Não aguenta Até o peso estourar Você ia estar unindo Sei lá Eu tenho Sei lá 45 quilos Eu sou mamada Mas qual o problema E antes que todo mundo Pergunta quem é A criança É minha irmãzinha É minha caçula É só isso Ela vai ser igual eu Pegadora igual Próxima Que história é ela? Não Ai meu Deus Vira babá A criança É realmente O cegueta É a criança Da vida aqui Qualquer lugar Que eu morro Que aí junto Aí eu tenho que cuidar dele Digamos que Eu não gosto Eu já pudei muito Deu Pessoa Bani você é calma Bani Claro É claro Que ela é calma Ela é super calma Na vida real Aqui ó A pessoa Ela é muito mais calma Aqui ó Mano O mundo está caindo Ela pega e fala Vai ficar tudo bem E eu fico tipo Onde? Mas é mesmo Tipo Se o mundo estiver caindo Eu estou falando Para acalmar o povo Porque eu por dentro Estou morrendo Não está para as pessoas Sentir o que eu estou sentindo Eu tenho que acalmar a pessoa Uau Pera Uau Isso daqui é um som do tiktok Na verdade não é assim Está horrível Mas tem um som do tiktok Que é mais ou menos isso Esse aqui é um tiktok Eu posto muito legal Como é que é o nome daquele aplicativo Lá que o pessoal acha que eu estou Kiwai Kawai Coisa do tipo Kiwai Kawai Esse nome aqui ó Eu não estou nessa conta Nesse aplicativo eu não estou Mas tem muita conta fake em mim Lá que o pessoal fica me mandando Ai eu estou te seguindo Eu fico tipo Eu não estou Nesse negócio não Pessoa Redson Você é maduro Não é assim? Depende da hora Depende da hora Realmente Eu sou um pouquinho mais maduro Talvez À noite Porque de dia Eu sou uma criança É incrível Como é que bate 6, 7 horas No relógio Ele muda Não sei o que acontece 6, 45 horas Ah Próximo Aqui está marcando 6, 45 No detalhe que eu nem gravo Nessa hora Estou gravando mais cedo Como é que eu vou ver É você Viu um Slender Respeita Viu um Slender O Slender Tá te xingando Quem fez gracinha com ele Que aí dia foi você Então eu acho que ele vai ficar Com o que Olha lá o demônio Lá com o boné do Tobe Que bonitinho É o bocão Eu não sei Eu não sei qual é o nome dele Eu chamo ele de mim mesmo É nem mentira É É uma long story Próximo Isso daqui está muito errado Quem é que está chupando a Bunny Com risonha Não tem nada a ver Não gostei Próximo Acabou? Eu acho que era só isso Não tinha muitas Acabou? Eu achei que tinha até o próximo Acabou E o último foi o pior Não gostei Quem é que fez isso? Eu não sei Me mandaram Eu não lembro Eu não lembro Eu fui cantando Ah foi um fã clube Foi um fã clube Rede sua Fc Escuta aqui Ó Descontável Depois que eu chorar Pode chorar Tipo aquela tirinha Que eu fiz Você está chorando? Eu fico Ficou shippando aí Para que eu chupando a Bunny Para que eu chupando a Bunny Com outros seres E parem também De ficar me chupando Com personagens de vocês Não estou gostando disso não Então Bom Acabou o vídeo É só isso mesmo Me segue nas redes sociais Principalmente no Instagram Não precisa ficar me seguindo Muito assim Comunidade Porque eu sou meio Enhé Para ficar postando alguma coisa Posto mais as coisas no Instagram É que eu vou comentar Você está se propagando de graça E todos amigos da vida Já que você está falando de comunidade Bom Está tudo aqui na descrição Todos os amigos que eu estou Os amigos que eu estou Todas as minhas redes sociais Oficiais Estão na descrição do vídeo O resto que vocês acharem Eu vou ter certeza que não é meu Eu vou ter certeza que é algum fake Que você está seguindo Porque eu já cansei de falar isso O que mais tem É a gente seguir um fake Tipo Tem fake meu no likes E tem gente que acredita ainda Que tem meu número E não tem Meu número Eu uso Antes eu não usava Eu voltei a usar Mas eu uso mais para o trabalho Então não adianta querer pedir meu número Porque eu não vou passar A não ser que seja Para o trabalho Tipo Uau E que eu tenha muita confiança Ao contrário Eu não vou passar Acho que é só isso Logo o Jeff volta Eu acho Isso vai esfriar o tempo Porque vai fazer muito quente É Eu estou descalço aqui No momento Estou morrendo Não está Fashion Não está fashion Mas eu sou fashion É Eu vou colocar umas fotos dele Zoada Que nem da outra vez Que eu também coloquei Cefa azul Eu não posso falar A gente está de Batman Uhum Está bem linda Com esse óculos escuro Mas todo mundo me quer Todo mundo quer Vamos ver É Tchau, tchau.